A cada nível de XP que eu subir, o jogo vai aumentando a qualidade e ficando mais realista. Eu já vou precisar coletar comida aqui e como vocês estão vendo, no primeiro nível eu já tô aqui sentindo sede, calor e tem um sorrisinho ali que eu acho que é a minha sanidade. Ou seja, no primeiro nível já tem alguma coisa que deixa mais realista e vai dar trabalho pra sobreviver nesse negócio aqui, mano. Eu vou transformar esses fênus aqui, a maioria, em trigo, só pra poder fazer uns pãezinhos e já me alimentar, né? Ó, aqui tem umas batatas, maçã talvez aumente a minha sede ou diminua. É, ó, a maçã ela é boa porque ela tem água e a água obviamente reduz a sua sede, né? Vamos dar uma olhada aqui no Medical Journal. Isso aqui é um diário de médico. Dá pra ver minha temperatura, minha saturação, sanidade, sangramento, infecção. Ah, e dá pra ver os craftings, ó. Água congelada, água gelada, chocolate quente, álcool. Álcool eu acho que é pra se esquentar, né? Acho que é um suco aqui, água de cacto, band-aids, enfim, mano, tem muita coisa pra gente craftar até umas talas, né? Primeiro eu tenho que pegar um pouco de recursos básicos, porque eu não sei o que me aguarda se o primeiro nível de XPG é assim. Eu não sei se os próximos vão mudar só a textura pra ficar com a qualidade mais realista ou se vai mudar a dificuldade. Então, por isso, eu preciso coletar aqui o máximo de coisa que eu puder. O quê? Eu não consigo fazer picareta de madeira? Eu não lembro disso, como assim? Ok, como que eu faço picareta, então? Alô? Pera, eu acho que eu preciso de linha, né? Pra poder interligar as peças da picareta. Isso vai ser um problemão. Isso aqui é uma casa do ferreiro? Não, se tivesse casa do ferreiro seria uma maravilha. Como que eu vou conseguir linha nessa misera? Eu acho que eu só tenho uma opção, mano. Derrotar o Iron Golem utilizando a mão. Porque aí ele vai me dar a ferramenta de ferro, que eu acho que é mais fácil de lidar, né? Primeiro eu vou comer uma maçãzinha pra regenerar a minha sede. E dale. Aê, mano! Nossa, mas demorou uma eternidade pra eu conseguir fazer isso. Pelo menos dropou cinco ferros, que é o limite que pode dropar, né? E eu não ganhei XP, mano. Como assim? Tá, né? Eu vou aproveitar pra eliminar o primeiro mob aqui e ver a primeira evolução, mano. Ó, eu encontrei um ovinho aqui. Eu já vou aproveitar e jogar. Pô, nasceu um pintinho. E eu acredito que quando derrotar o primeiro mob, eu já vou ganhar mais de um XP, né? Então vamos ver, ó. Que isso? Ataque com uma espada para coletar a carne. Alô? Que? Pera, eu consigo fazer graveto, né? Que que é isso? Graveto afiado? É um graveto que dá mais dano. Oxi! Ó, pelo menos XP eu tô conseguindo, mano. Vem aqui, vaca. Bele... Ah! Tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem, né? Ficou tudo branco o meu jogo. Ah, véi. Que isso, mano. Eu não consigo mais nem saber o que que é o que agora. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou... Já que eu tenho ferro, eu vou tentar fazer uma picareta de ferro. Eu consigo, beleza. Eu tô começando a sentir um pouco de sede. Eu acho que eu vou tomar essa minha água e aproveitar que tem cacto lá e buscar, né? Então, beleza. Aqui tem água, ó. Será que eu consigo beber essa água aqui? Pera, essa água aqui não dá problema? Se não dá problema, tá ótimo, né? Ah, não dá problema. Então tá tranquilo. Eu só vou dar uma minerada agora. Eu não sei o que que é pedra e o que que é terra. Aqui é terra. Aqui é pedra. Porque eu garanto que é pedra, ó. Aí a gente consegue um pouco de recursos, né? Porque fazer ferramenta de madeira não deu. Precisava de linha e tal. E eu não consegui, mano. Agora o próximo XP eu vou tentar conseguir ir coletando carvão. O problema... Vai ser encontrar o carvão, né? Se eu realmente não encontrar, eu vou ter que fazer de outras formas aí. Sei lá, eliminando mobs novamente. Ah, inclusive tem os mobs sangrando ali. Eu vou tentar fazer uma ferramenta. Ó, aqui é uma bancada de trabalho. Eu vou pegar esse graveto e fazer uma espada de pedre... Ah, que isso? Fazer de ferro, então, mano. Fazer uma espada de ferro. Não tem como fazer as coisas de pedra, mano. Só de ferro pra cima consegui fazer. Então, beleza. Vem cá. Uh! Tá, e tem a vaca também que ela tava presa aqui, né? Ou não? Será que eu já eliminei? Ah, eu tô sentindo fome. Calma, cadê a bancada? Tá aqui. Eu tenho que pegar meus trigos e fazer pães. Ó, eu preciso transformar mais feno em pão. Eu tenho bastante feno, então tá bem de boa. Mas beleza, mano. O craft table coletado com sucesso. E eu quero só ver como que vai estar esse jogo no final do vídeo, mano. Com as evoluções completas das texturas aí. Provavelmente vai ter uns shaders ultra realistas que prepararam. Opa! Ah, que que é isso, velho? Que é isso, mano? Tava melhor quando tava tudo branco. Ficou tudo colorido de novo? Beleza. Mas agora todas as texturas tem um pixel. Eu não consigo identificar o que que é nada. Tipo, a picareta de ferro é só um item branco. Olha isso aqui. Nem a picareta é a espada, eu acho. Não sei. Caramba. Tá. Eita! Olha as minhas cores aqui. Isso aqui são flores? Que doideira, bicho. Caramba, olha a tocha. Mano, o jogo fica muito bizarro. Que isso? Mano, olha esse esqueleto. Mano, não sei nem com quanto de vida eu tô agora. Ih, rapaz. Eu ganhei nível aqui sem querer. E o meu jogo ficou desse jeito. Agora dá pra diferenciar um pouco o que são as coisas. As texturas são 4x4, eu acredito, né? Ó, por exemplo, a tocha ficou largona, mano. Que isso? Eu vou aproveitar pra minerar com essa textura aqui que dá pra entender. Ó, vamos pegar aqui, beleza. Pegando um pouquinho de pedregulho. E dá pra saber o que é carvão e etc. Essa textura? Bom, é só minerando pra eu descobrir o que é terra. Ah, eu tô começando a sentir sede, né? Vou beber mais um pouco de água. Inclusive, eu posso tentar fazer um balde de água, né? Porque daí eu tenho... Mato a sede infinita. E tem outra vila lá? Ah, não. Achei que era uma vila, mano. Que loucura. Aqui, não tem absolutamente nada. Ih, galerinha! Ah, não. Cheio de mob ali, mas tem um iron ball aí, aparentemente, ó. Sai, aranha. Sai, aranha. Não, 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 não. Sai, aranha. Ah, eu tô batendo com a picareta. Não, sai. Calma. Cadê o iron golem? O iron golem tá ali. Ele derrotou o esqueleto pra mim, velho. Agora eu vou ter que derrotar o iron golem. Ai, ai! Aí, eu tô rio. Tem carvão ali! Ih, qual foi? Ih, eu não vou levantar nem pra ele agora. Ah, não. Calma. Sai, zumbi. Socorro. Não, eu não quero passar dessa textura agora. Tá legal, mano. Aí, beleza. O que que foi isso? O que que aconteceu aqui? Ô, louco! Eu dormi utilizando a cama, velho. Caraca! Eu não sabia disso. Tá, eu já tenho cinco carvões. Mano, eu juro que eu não sabia desse segredo. Deixa eu encontrar madeira. Eu tenho graveto? Tenho graveto. Eu vou fazer algumas tochas. E eu preciso encontrar ferro agora. Tá, já encontrei. O que que é isso? Andesito. Nossa! Mano, é bizarro explorar o Minecraft com outros olhos. Porque é literalmente outros olhos, velho. Ó, a gente tem uma textura aqui que é 4x4 ou é 8x8? Vamos ver. 1, 2, 3, 4. São 4 pixels. As texturas normais do Minecraft, pra quem não sabe, elas têm 16x16. Tudo é representado em 16 pontos, digamos assim. Ó, deixa eu pegar aqui a bancada de trabalho. E com esses pedregulhos eu vou fazer uma fornalha. Tá, eu dei uma pesquisada. E aparentemente, pra fazer a fornalha, eu vou precisar encontrar aquela pedra mais escura. E uma fogueira, mano. Fogueira eu acho que é tranquilo de fazer, né? Deixa eu ver como que faz uma fogueira. Graveto e tronco. Acho que é isso. Inclusive... Ah, eu tava com uma bancada e fiz outra. Que burro, velho. Eu vou fazer outro machado aqui, ó. Da hora, mano. Agora eu tenho um machado e um escudo também que eu tô precisando, né? Agora eu preciso pegar o meu machado, que parece, sei lá, alguma outra coisa. E utilizar ele aqui pra fazer a fogueira, ó. Fogueira. Bom, eu tenho tronco. Ah, não tenho graveto o suficiente. Aê, garoto. Boa, fiz a fogueira. Agora eu consigo fazer a fornalha? Não, é literalmente só ardósia. Nossa. Onde que eu vou encontrar ardósia, mano? É só cavando, né? Parece vidro aqui, aquela casa. Mano, essa textura do pedregulho não parece aquelas toalhas de mesa das casas de vó? Parece muito, velho, na minha opinião. Ó, vamos descer aqui. E eu tenho que descer até o fundo agora pra encontrar as ardósias, né? Isso aqui vai dar um belo trabalho. Mas já encontrei ferro e tá de bom tamanho encontrar ferro, né? Meu Deus do céu! Eu caí numa caverna cheia de monstros. Calma, socorro! Não, 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 não. Não posso morrer agora. Calma, agora que eu cheguei numa caverna eu consigo encontrar a ardósia. Aqui tem ouro. Ai, calma, esqueleto. Tá, aqui tem a ardósia. Deixa eu eliminar esse esqueleto. Beleza. Vamos pegar aqui... Oiô! Ôô! Pera, a gente ganhou XP! Eu tô no nível 5 já! Caraca, velho! No nível 5 fica mó bonitinho as paradas. Calma, eu consigo fazer os polidos, beleza. Então eu vou pegar aqui algumas ardósias porque eu quero fazer minha fornalha e esquentar os meus fierros, né? Não acredito. Cara, eu acabei morrendo e voltou tudo ao normal, mano. Meu amigo, me desejem sorte agora. Ok, ok. Eu tô voltando pra caverna onde eu morri, mas eu acho muito difícil eu conseguir recuperar meus itens, velho. Na verdade, já passou mais de 5 minutos, então não tem nem como recuperar. Eu voltei aqui só pro nível 4, não consegui chegar no quinto ainda de novo. Mas é o seguinte, eu já tenho aqui, ó, os itens pra fazer a minha fornalha, né? É, então vamos lá, mano. Eu tenho que fazer a fogueira, laje e fornalha. Beleza, tá feita. Agora... Eu esqueci de pegar os ferros, mano. Eu esqueci que eu perdi meus ferros, eu vou ter que coletar mais ferro. Não, 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 não. Vai pra lava, vai pra lava. Vai pra lava, boa. Onde que vai ter ferro? Isso aqui é ferro? Creio que sim. Ou foi, cara? Aí, ó. Bota a assar agora meus ferrotes. Talvez eu consiga evoluir de novo pro nível 5, pro 6, talvez, né? Ó, aqui tem mais ferro. Não, é redstone. Aqui tem ferro pra caramba. O que é isso aqui? Lápis da Zully. Da hora, mano. Da hora. Tá, vamos botar esses ferros todinhos pra esquentar aqui. Por que que eu tô... Ah, não. Ah, não, velho. Calma. Por que que eu tô assim? Nossa, tá muito calor. Será que se eu entrar na água fica frio? Não, eu preciso beber água, comer alguma coisa. Não acredito. Ah, é porque eu tô numa caverna fechada e com uma fornalha muito quente. E cheio de lava, mano. Calma, vamos pegar isso aqui? Beleza, vou pro nível 5. Tá, eu diminui um pouco dos efeitos de distorção aqui, velho. Eu tava muito sofrido, mas eu vou precisar agora achar comida. Correndo. Correndo não, porque eu não consigo mais correr. Isso é um problemão. Tá, eu posso subir aqui, ó. Aqui foi onde eu morri. Eu vou usar esses próprios pedregulhos de dose pra subir e coletar, tentar me resfriar, né? Eu tô com 47 graus de temperatura, mano. Eu esqueci completamente de beber água. Será que é que eu me refrigero? Não resfria, é só bebendo coisa mesmo. Calma, eu não posso morrer, né? O que que você vende? Tá, você não vende nada muito útil. Você também não? Você também não? Mas o que que eu faço? Não! Ali tem água e cenoura, cenoura, cenoura. Cenoura não vai regenerar. Cenoura não vai ser bom. Sede, batata, batata também não. O que que eu posso fazer agora, mano? Eu vou coletar esses fênus aqui e esperar com que eles regenerem, porque senão ferrou. Ó, pão, 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 pão. Tá, matou minha fome, mas não matou minha sede, véi. É só bebendo água mesmo, então eu vou ter que ir no deserto, coletar aqueles cactos e areia. Vamos correr pro deserto? Tá chovendo, então eu acho que eu não vou me esquentar tanto no deserto, né? É, não chove no deserto, eu esqueci desse detalhe, véi. Calma, eu tô me desidratando muito. Agora eu só preciso coletar um pouco dessas areias. Eu vou olhar aqui no meu livro, o que que eu posso fazer pra beber água? Não tem nada. Já sei, eu preciso esquentar os frasquinhos. Corre, 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 corre. Vai pra água, vai pra água, vai pra água. Coloca aqui. Mano, ainda tem muito nível pela frente, véi. Só que agora eu tô focado em sobreviver. Deixa eu ver se eu consigo evoluir um pouco esse negócio aqui. Nossa, eu tô muito fraco. Eu tô com fraqueza muito alta, eu nunca vou eliminar essa galinha. Ah, eliminou. Uh, frango cru. Calma, vamos fazer aqui. Faz os frascos. Água, 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 água. Água de cacto deve ser melhor, né? Ah, não, não deve, é porque não deve achar água. Vamos ver, bebe, bebe, bebe. Tá abaixando a temperatura. Tá, tô melhor, tô melhor, tô melhor. Temperatura ainda tá muito alta, mas eu tô perdendo os efeitos, ó. É isso! Caraca, eu achei que eu não ia sobreviver, mano. Eu juro que eu achei que eu não ia sobreviver a essa crise aqui, né? Inclusive, deixa eu fazer água de cacto pra ver se ela é melhor. Ó, é igual a água normal. Vem cá, zumizola. Boa. Não, 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 não. Como foi? Ih, já mudou aqui, ó, mano. Ô, louco! Ficou um pouco mais realista. Que isso? Nossa, mano. Calma, quando é a crafting table, eu vou fazer aqui uma enxada de ferro pra coletar esses fenos e passar menos fome, mano. Porque eu tô sofrendo com fome pra caramba. E, véi, no nível 6 já tá assim, imagina, nos próximos. Eu só quero dormir antes, né? Então eu vou transformar tudo isso aqui em pão. Que pão é bom. E eu vou tentar dar a dormida agora em algum lugar aqui. Porque ninguém merece ficar jogando com essa chuva, mano. Mas, caraca! Olha que irado que ficou meu Minecraft agora, mano. Nível 7 já! Tá bom. Ok, tá... Não tá muito bonito não, mano. Talvez vai melhorar depois? Talvez, mas por enquanto tá meio simplão, né? Ah! Calma. Olhando aqui a textura do pedregulho, você consegue ver uma diferencia. Você consegue ver uma alteraçãozinha, digamos assim, né? Aí a gente já vê uma coisa mais legal. Isso aqui é mais feno ainda? Não sei. Olha, eu acho que eu vou começar a procurar por um rio de lava e tentar fazer um portal do Nether. E isso tudo vai ser mais fácil no deserto. Então, vamos coletar aqui bastante água. Olha a água! Nossa, água super cristalina! Que da hora! Isso é da hora, isso é da hora. A água ficou super realista. Oh, louco! Vamos fazer um barco e tentar andar aqui? Calma. Cadê a madeira? Aqui. Ó! Que da hora, véi! A água ficou muito mais realista, mano. Muito mais realista. Olha os cactos! Genial! Eu vou levar lá pro Nether pra casa que comece a ficar muito quente lá, né? Inclusive, eu posso botar uma água aqui e me refrigerar ou não? Porque eu tô frio já. Porque eu tô quente já aqui, ó. Você pode ver que a minha temperatura tá subindo. Tem uma vila ali que pode ser útil. E a minha sede tá subindo também, mano. No caso, a minha hidratação tá descendo, né? Mas olha só essa cena, que da hora. Os triguinhos ali plantados. Muito bonitinho, mano. E tem outro arangolê aqui, véi. Vamos tentar derrotar esse arangolê aqui também, ó. Calma. Aí, beleza. Boa, coletamos aqui. E a minha temperatura tá subindo. Eu não posso deixar ela subir. Calma, bebe, 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 bebe. Bebe muita água, véi. Ah, já comecei a sentir os efeitos de novo. Não! Por favor, baixa minha temperatura. A única forma de baixar a temperatura é bebendo água, véi. O pior é que eu poderia fazer essa água gelada. Só que eu não tenho gelo, né? E acho que não tem como eu conseguir gelo sem toque suave. Então eu vou ter que sobreviver assim mesmo, mano. Mas não tem problema, não tem problema. Vamos procurar os fenos da vila e trocar com o villager pra subir de XP? Que eu quero ver como que é o limite desse negócio. Até onde o meu PC aguenta, né? Pior é que não tem feno aqui, aparentemente. Eita, olha os gatinhos fazendo buraco. Não, ataque com a tesoura. Não, não, tadinho. Não quero matar ele. É, mano. Realmente não tem nada útil aqui. Isso que tá um problemão, né? Então, eu tenho a opção de derrotar esse creeper aqui. E derrotar os próximos mobs que aparecerem. Utilizando as minhas tochas. Oh! Nossa, velho! Olha só! Isso aqui é carvão? Não, é ferro? Meu amigo! Isso aqui eu chamo de realista, véi. Que da hora! Mano, olha essas pedras. Diorito. Eu vou beber mais um pouco de água, porque eu já tô sentindo sede. E calor, mano. Mas qualquer coisa eu tenho água de cacto aqui, ó. É só eu beber, né? Babar. Eu falei que eu ia babar, é beber. Inclusive, como eu peguei ferro, eu posso esquentar esses ferros e ganhar mais XP, não é? Ó, vamos ver que nível que a gente vai... Tá, eu acho que terminando aqui eu já consegui pro nível 8. Vamos ver. Ah, não subiu quase nada. Olha esse cogumelo. Que isso, velho? Que absurdo! Eu tô ouvindo barulho de esqueleto. Deve ter mais bicho pra cá, né? Ah! Sai! Sai lá, saiu. Vem cá. Uh, quase cheguei no nível. Ah, não. Pera, tem carvão aqui? Tem carvão. Ah, moleque! Tá, já atualizou a textura. Ih, mano. Caraca, velho. Que da hora. Nossa, essa textura aqui, ela é fora do comum. Olha isso. Ela reflete as paradinhas muito da hora. Que legal, velho. Ah, e os itens mudam mais também, ó. Nossa, olha essa bancada de trabalho. Caraca, velho. Tá, vamos procurar aqui a nossa fornalha agora, que eu já me perdi toda aqui nessa miséria de caverna. Tá aqui, ó. Ó, é um fogão. Calma, vamos lá em cima. Eu quero testar essa textura aqui. Nossa! O que que é isso, mano? Olha esse pôr do sol. Olha esses raios de luz. Nossa! Que da hora! Mano, mano, mano. Tá de sacanagem, velho. Deixa eu ver o cacto. Ah, as coisas grudam, ó. Será que, tipo, tem uma conexão? Nossa, velho! Olha a areia passando. Que realista. Eu juro que eu não imaginava que ia ficar nesse nível. A água é meio que normal, beleza. Mano, a fornalha me impressionou muito. Olha isso, é um fogãozão bonitola. Tu é doido, mano. Se eu botar sal alguma coisa aqui, como é que vai ficar dentro? Oh, ele acende ainda. Sensacional, mano. Deixa eu ver esse arenito, granito, diorito. Eu já tenho 31 barras de ferro, então eu vou aproveitar pra fazer uma armadura de ferro pra mim, ó. Calma, vamos fazer aqui, beleza. Tá, eu tô com uma armadura que supostamente é muito realista. Só que eu vou dormir antes de ver ela, só porque eu quero, né? Porque eu quero ver de... Na verdade, vamos ver a noite. Mano, que legal, véi. Nossa, tá começando a travar meu jogo, muito. Tem uma bancada de cartografia. Que realista. Eu só quero uma cama. Por favor, uma cama. Nossa, o lag. Pronto, tá de dia. Olha esse baú. Gente, esses vídeos de realistas são dos meus favoritos, na moral. Olha essa visão aqui que eu tô tendo. E olha a minha armadura, véi. Eu nunca tinha visto uma dessa, de verdade. Esses detalhes são simplesmente surreais. Tá, vamos deitar uma testa-aranha aqui, ó. Acho que subir de XP vai ser legal pra gente testar aí mais alguma textura. Eita, tá chovendo. Não. Calma, quase que o clipe morreu. Boa. Não veio a chuva. Nossa, mano. Calma, vamos pro bioma. Ih, tá molhado mesmo sem chuva. Como foi, neném? Aí moeu, aí moeu literalmente. Calma, não. Ok. Agora mudou alguma coisa. E a minha armadura ficou mais simples, aparentemente. Só que a água. Olha essa água. Vamos pra um bioma que chove, de verdade? Gente, olha essa chuva. Tudo fica molhado graças à textura realista. E, tipo, é absurdo, mano, o nível de realismo dessa parada. Simplesmente surreal, mano. Surreal. É, eu acho que não tem mais pra onde evoluir, né? Questão de realismo e tal. Vamos ver, ó. Vamos tentar pegar mais XP aqui e ver se muda alguma coisa. Ah, tá cheio de mobs aqui porque tava à noite. Ah, não. Bruxa, não. Ah, tô segrando. Qual foi? Olha, mano, realmente, não tem o que fazer mais. Não tem evolução. Tô sangrando e com 10 níveis e não evoluindo. O Geleia sabe que você é muito legal. Na moral, você assistiu até o final. Uau. E aí E aí E aí